Esta edição começa com uma história trágica de violência doméstica. Uma mulher e o filho dela, de dois meses, foram vítimas de tentativa de homicídio. O crime aconteceu num condomínio localizado na zona sul da capital. Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-marido da vítima que está foragido. Vizinhos ainda assustados lembram dos momentos de terror. Só vi só aquele alvoroço e eu desci e fui socorrer ela. Minha preocupação mais era socorrer ela e a criança. Ia passando uma senhora, ela entregou a criança, ela me socorra, me socorra. Aí, na hora que a mulher percebeu, a criança estava toda sangrando. Estava sangrando, aí disse, eu fui atingir também. Aí o rapaz pegou o carro, botou os dois, falam em esperação muito e adiantou para dar socorro. Leide Neto e Monteiro, de 38 anos, e o bebê dela, do sexo masculino, de apenas dois meses, foram atingidos por tiros de arma de fogo. O principal suspeito é o ex-marido dela e pai da criança, identificado como André Mauro dos Santos, de 40 anos. Aparentemente se tratando realmente um caso de feminicídio, onde o ex-esposo da vítima, que contra ele, ela já tinha feito vários boletins de ocorrência, por ameaças, por lesão corporal, inclusive ameaças de morte. E agora pela manhã, ele invadiu aqui o condomínio e foi até o apartamento dela, teve acesso ao apartamento e efetou disparos contra ela e contra uma criança, filha do casal. O crime foi registrado no apartamento onde a vítima mora, neste condomínio no bairro Inácio Barbosa, zona sul de Aracaju. Segundo familiares das vítimas, o autor do crime, depois de ter tentado matar mãe e filho, saiu daqui usando o carro do pai dos dois filhos do primeiro relacionamento de Leide Neto, que estaria aqui para entregar um valor referente à pensão alimentícia das crianças. Mãe e filho foram operados no hospital de urgências de Sergipe. Um tiro acertou o bebê em um dos braços. A mãe foi alvejada na região do tórax. A bala atravessou o corpo dela. Os dois passam bem e respiram sem a ajuda de aparelhos. O irmão de Leide Neto conta que ela é filha caçula de uma família de cinco irmãos. Ela tem quatro filhos. Com o autor dos disparos, eram dois. Desses três anos para cá que ela se envolveu com esse cara, por a gente não aceitar, ela se afastou um pouco. Mas dois anos, um ano depois que ela teve o filho com ele, a gente perdeu o contato com ela. Durante a tarde, uma denúncia de que o suspeito da tentativa de homicídio estaria no hospital, levou várias equipes policiais até o local. Foi intensa a movimentação. Funcionários do hospital auxiliaram nas buscas, mas o homem não foi encontrado. Há boato que o autor estava rondando o hospital. Por isso a presença da polícia. Compete a polícia esse trabalho. Não o hospital. O hospital compete o que já fez, que foi operar a criança e operar a mãe. A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe divulgou imagens do suspeito no momento em que ele sai do condomínio. Qualquer informação que possa ajudar a polícia na localização dele deve ser passada pelo DISC Denúncia, através do 181. Pedimos às pessoas que, porventura, saibam da sua localização, que denuncie pelo 181 ou 190, para que a gente possa rapidamente encontrá-lo e adotar as medidas legais.